Para começar, não podemos esquecer os convites para os nossos convidados, né gente? Com adesivos do tema, vamos fazer algumas tags para doce. Coloque os adesivos em um papel durinho e no verso cole com um palito ou uma colher de café de plástico. Uma ótima opção para quem não tem bandejas é fazer bandejas personalizadas do tema. Pegue um prato e cole um copo bem no centro dele. Vamos começar montando a mesa, colocando o bolo fake bem no centro da mesa. Esse bolo eu ensinei aqui no canal e o link do vídeo vai estar aqui abaixo no box de informações. Em seguida, coloquei a bandeja personalizada da Mulher Maravilha. Coloque sempre primeiro as partes altas da mesa. E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Quando tiver finalizado todas as partes grandes, vamos começar colocando todos os doces na mesa. Vamos lá. 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto